Fala galera e bem-vindos a mil filmes que você precisa assistir. E hoje tenho mais um clássico dirigido por Peter Jackson. Antes de começar a falar sobre ele, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda. E também assim ó, tá conhecendo agora que canal da Take? Seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então já curte o vídeo, já assina o canal pra não perder absolutamente nada. Em O Hobbit, uma jornada inesperada, Bilbo Bolseiro leva uma vida tranquila no condado, quando recebe uma missão do mago Gandalf. O Hobbit e mais um grupo de anões partem uma jornada até a montanha solitária. O filme dirigido por Peter Jackson tem no seu elenco Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage e mais um grande elenco. O primeiro de mais uma trilogia, dessa vez a gente volta à Terra-média pra conhecer a história anterior ao Senhor dos Anéis. Como foi pensado e desenvolvido como um livro para crianças, O Hobbit é um filme mais leve e mais bem-humorado do que os longas da saga que o antecedeu, que é a da saga dos Senhores Anéis. É um filme de introdução, mas de apresentação, onde conhecemos os personagens e, apesar de ter ação, ele realmente foca em criar a melhor tensão possível para as sequências. É simplesmente impossível não se apaixonar pelos personagens. Cada um deles tem algo de especial e quando o filme termina, o desejo é de assistir mais aventuras com todos eles. O elenco parece que foi escolhido a dedo e, assim, super de dúvidas, um dos pontos mais fortes do filme. Onde Martin Freeman foi uma escolha acertadíssima. E um ponto muito importante é que muitas das cenas do primeiro filme, aqui, a gente consegue ver traduzidas diretamente das páginas do livro. O que é incrível o poder que o Peter Jackson tem. O primeiro filme do Hobbit com certeza é um dos mil filmes que você precisa assistir. O filme está disponível na Google Play e também na Prime Video. Lembrou de algum outro filme para estar presente aqui nesse quadro? Então faz assim, coloca nos comentários para entrar já como pauta para um próximo vídeo. Certo, galera? Curte o vídeo, assista no canal, dá sempre aquela mega ajuda. E também lembre-se sempre que Take 04, viva o sonho aqui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho